Quem caminha por Londres encontra poucas evidências de que as eleições para o Parlamento Europeu são iminentes. Cartazes de campanha são raros e poucos políticos e ativistas buscam os votos britânicos. Outdoors lembram os eleitores para comparecerem às urnas no dia 22 de maio, quando a eleição ocorre no Reino Unido. Mas as pesquisas indicam que a participação será baixa. Desde as eleições diretas em 1979, apenas um terço dos eleitores britânicos se preocupou em votar por um Parlamento Europeu. Muitos ingleses sentem que o Europarlamento, sediado em Estrasburgo e Bruxelas, é uma entidade remota e anônima, e tem pouca influência sobre suas vidas. Nós não sabemos nada sobre as eleições europeias. Essa senhora resume o sentimento geral nas ruas de Londres. A geografia é um fator-chave para explicar a ambivalência britânica com relação à Europa. De acordo com um estudo recém-publicado, realizado por uma empresa especializada, a divisão entre as instituições europeias e os cidadãos ingleses é maior do que nunca. A pesquisa publicada no final de abril indicou que três quartos dos eleitores britânicos sentem que suas vozes não são levadas em consideração pela União Europeia. Katie Gose é responsável pelo estudo. Segundo ela, esse fenômeno não é novo, mas a diferença vem ficando maior a cada ano. Para a especialista, os partidos políticos devem assumir a liderança na redução de déficit democrático da União Europeia. O Reino Unido é um dos oito países, incluindo a Alemanha e França, que usam uma lista fechada nas eleições. Nesse sistema, os eleitores elegem um partido ao invés de um indivíduo. As siglas definem quem entra na lista de candidatos em cada uma das 12 regiões eleitorais e compõem as 73 cadeiras britânicas no Europarlamento. Os classificados no topo da lista têm melhores chances de serem eleitos. Um dos eurodeputados, o conservador Syed Kamal, avalia que o sistema é confuso e deve ser modificado para aumentar a representatividade do Reino Unido em Bruxelas. As eleições para o Parlamento Europeu podem ficar em segundo plano, mas as relações entre o continente e a ilha britânica continuam sendo um assunto controverso. O Reino Unido entrou na comunidade europeia há 40 anos. Desde então, os governos londrinos têm mantido distância dos parceiros europeus. A possível boa votação do Partido da Independência do Reino Unido, sigla contrária à União Europeia, tem o potencial de causar um verdadeiro terremoto político. Para muitos, a eleição se tornou um palco para retomar o debate não resolvido sobre os interesses britânicos e sua relação com a União Europeia. O primeiro-ministro conservador David Cameron prometeu renegociar a relação com os parceiros, caso seja reeleito no ano que vem. Ele deve, inclusive, realizar um referendo em 2017, deixando nas mãos da população o futuro britânico no continente. Já o opositor, Partido Trabalhista, é contrário ao referendo. A ambivalência na relação com a Europa não se limita aos dois principais partidos políticos britânicos. Uma recente pesquisa mostrou que metade da população quer permanecer ao lado dos europeus, o mesmo número favorável à separação. A pesquisadora Katie Goels avalia que a opinião pública está dividida, o que pode levar a uma reforma institucional no parlamento local. O primeiro passo para reduzir o que ela chama de fosso entre Londres e a União Europeia. A vitória, Partido da Independência do Reino Unido, pode ser o estopim desse processo, agitando um sistema político que é cada vez mais visto como egoísta e insensível. Esse ressentimento impulsiona a sigla, que tem como principal plataforma a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Para eles, essa é uma tentativa de reduzir a imigração. O partido também deve ser um dos mais votados nas eleições do conselho local que serão realizadas no mesmo dia. Matthew Goodwin é autor do primeiro estudo acadêmico usado como base de campanha pela sigla da independência. Segundo ele, esse é um momento especial na história britânica, onde associações consideradas ideais vêm sendo questionadas por parte da população, que tem cada vez mais acesso à informação e busca seus direitos. Para a sigla cumprir sua ambição e convencer os britânicos a abandonar a União Europeia, ela terá de buscar o voto dos indecisos, que compõem cerca de 10% do eleitorado. As eleições europeias podem não gerar interesse da população britânica, mas seu resultado pode ser um catalisador para uma inédita mudança política no Reino Unido, que vai reverberar não só em Londres, mas também em Bruxelas e Estrasburgo.